Bom, de goleiro para goleiro, falei com o Wagner do Piauí Esporte Clube agora há pouco, agora com o Marquinhos. Marquinhos, do time do Bairro de Fátima, que estreia com uma grande vitória, Marquinhos. É sempre bom estrear com vitória e o Bairro de Fátima conseguiu hoje um triunfo na estreia contra a equipe do Piauí Esporte Clube. Quero que você analise esses primeiros pontos que o time soma na Copa Cidade. Boa noite, Zaneta. Boa noite aos ouvintes aí. É, rapaz, a gente fez uma partida boa, sempre estrear com vitória é bom, três pontos. A gente precisa fazer alguns ajustes ali na parte do meio, questão de toque de bola. Mas estreia é sempre assim, a gente começa acertando aí, mas a gente visa que vai ser um campeonato difícil. Mas a gente vem forte aí para conquistar mais três pontos e consequentemente a classificação. Bom, qual é a percepção da parte defensiva, a qual você pertence? Como é que foi o entrosamento ali com o Wesley, com o Kaique, o pessoal que joga ali atrás? Olha, hoje a gente teve um jogo bem, na parte defensiva a gente teve um jogo bom, um jogo bom regular. A gente conseguiu acertar algumas, errou outras, mas a expectativa que eu tenho é que a gente vai acertar muito mais. E ali na defensiva a gente está muito bom. Para você, Marquinho, um final de semana importante, né? Vitória lá em Varzegrande ontem, você assumindo a titularidade na seleção de Elasbon Veloso. E uma vitória hoje aqui na Copa Cidade, numa estreia. Pois é, Zaneta. Até ontem, graças a Deus, eu consegui defender a nossa seleção. A gente conseguiu três pontos fora de casa, que era um jogo difícil, um jogo na casa do adversário. Um adversário forte, a gente conseguiu sair com a vitória. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sair com mais três pontos, fechando aí o fim de semana. Para você, qual é o peso que tem da responsabilidade de estar hoje sendo o goleiro da seleção de Elasbon Veloso e vestindo a camisa também do Barra de Fátima, que é cotado como um dos favoritos para conquistar o campeonato? Cara, a questão da camisa, para mim, é uma honra. E antes mesmo de eu ser titular, eu já tinha um sonho de defender a seleção da minha cidade. Você se sente honrado? Eu me sinto honrado demais. Porque era uma coisa que eu já imaginava há muito tempo. E hoje está no BF, minha primeira vez, meu primeiro campeonato pelo BF. Também eu estou com uma expectativa boa, grande torcida, um grande time. Campeão de... duas vezes campeão da capacidade, bicampeão. E minha expectativa aqui é só crescer e conseguir títulos aqui com a nossa equipe. No caso da seleção de Elasbon Veloso, você está apostando muito no grupo? Estou apostando muito. Cada vez mais a gente está acertando. O grupo está fechado? Estamos fechados. Aqui a gente errou, mas fora de casa a gente vai tentar buscar o que a gente perdeu em casa. Cada vez a gente está acertando mais a questão do entrosamento da seleção. A seleção está cada vez jogando melhor. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.